muito longe as coisas que a gente tem que fazer uma bebida aqui antes que vou dar uma bebida que susto vai tomar no seu oi pessoal beleza aqui quem falou noturno e no vídeo de hoje estamos aqui de volta com o dead island então vamos prosseguindo aqui já estamos com 36% de jogo ainda tem muita coisa ainda pela frente então vamos conversar com esse joseph aqui oi eita negócio que vai ficar mais difícil colt joseph até a estação de tratamento o que eu não sei que o lezo o lezo let's go garanta que joseph chegue no prédio e eu já passou rápido não consegui ler eu sou muito leitor vamos aqui escoltar o joseph então para ele poder fazer aí é deixa eu ver aqui é chegar lá no prédio de manutenção do esgoto né ok então vamos você podia só andar mais rápido um pouco aí né mano aí agora começou a correr a pegar dinheiro aqui tá sim eu vou ficar perto pode deixar beleza vai demorar será será que é longe esse aqui essa estação sua e de tratamento é por aqui é por aqui então aonde então vamos lá é eita já começou a aparecer zumbi ali vai corre vamos deixar os homens para trás beleza ok vou tentar passar por aí beleza beleza então cuidado aí que esse zumbi de cérebro vai levantar já não vai não tá com dinheiro aqui tem alguém aí não ninguém aperitivo vamos comer aqui que nossa barra de energia está um pouco baixa beleza vixi a corre 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 ron 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 beleza ui sim bora vamo vamo beleza deixa esse zumbi pra lá corre 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 ron ron joseph ron deixa esse pra ah ui 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 Vem! Toma! Cai aí! Cai aí! Beleza! Matar só no chute aqui! Ah, isso que eu vou matar! Toma! 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 Na bunda! Pé na bunda! Beleza, o Joseph! Estou aqui! Beleza! Ué! Pra que gritar? Foi você que gritou desse jeito? Vou pegar aqui mais uma bebida aqui, né? Beleza! Corre! 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 Beleza! Vai demorar ainda? Vai demorar? Dá uma olhada nesse cretino! Estamos com juízo não ainda! Ah! Tá falando do vendedor aqui! Vamos ver o que eu tenho aqui pra gente! Ah! Comprar! Relógio... Ah, esse aqui é... Kit médico... Foice! Foice é muito bom, né? Vou vender! Deixa eu ver o que eu tenho aqui! Pra eu vender de ruim! De ruim! Hum... Tem muitas pistolas aqui! Poxa! Não tem nada de ruim aqui pra vender! Ah! Ah! Essa faca inglesa! Chave inglesa! Sim! Agora eu vou comprar a Foice! Eu não tenho a Foice! 131 só! Não! 800 e tanto, mano! Ó o louco! Hum... Beleza! Eu acho que já comprei! É! Beleza! Pronto! Beleza! Já tô com a Foice aqui na mão! Na mão! Beleza! Bora lá! Joseph! Chega lá na estação de tratamento! Eu acho, né? Sim! Vi! Isso! Isso! Eu vou cuidar! Desse aqui! Cuida deles aí! Que eu... Vou cuidar! Desse aqui! Cuida aí! Esse aqui já tá quase morrendo já! Beleza! Já matei esse aqui! Ah! Você é muito fraco, mano! Se não fosse eu! Tipo! Não tem nada aqui pra comer! Recuperar um pouco da vida! Nada! Tem nada de itens aqui! Ah! Aqui tem uma mesa de trabalho aqui! Pra recuperar! Os itens! Deixa eu ver aqui as minhas ferramentas! Estão todas boas praticamente! Eu acho! Tá bom! Ah! Deixa eu abrir isso aqui! Oh! Achei o revólver! Revolver! Revolver! O que que nós podemos aqui jogar aqui? Que eu não quero... Defeituoso! Álcool! Eu vou largar esses álcool! Beleza! Cadê? Eu pego o revólver agora! Beleza! Agora coloca a foice! Já estamos com vários revólveres aqui! O que vai ser muito bom! Eita! E agora, mano? Fudeu, hein? Tipo! Não tem um botijão de gás aqui! Arrgh! Carnificina! Arrgh! Arrgh! Isso! Eu vou usar um kit médico aqui! Eu já vou usá-lo, eu acho! Pra não ter perigo! Kit médico, vamos usar aqui então! Ai! Cadê? Usar! Termin... O que é isso? Você tá me batendo, moço? Tá louco! Pera aí! Ah, ele tá indo! Ele não deixa eu... Nossa, mas que cara chato, mano! Eu tava querendo voltar lá pra pegar alguns itens! Olha! Tem uma bebida aqui! Olha só! Tem um botijão aqui! Calma aí, mano! Vou jogar lá, mano! Calma aí, mano! Olha o cara aí atrás de você, mano! Ah, não! Mas trocou de arma aqui de novo! Que saco, mano! Ui! Vou morrer aqui! Se eu não me ajudar, eu vou morrer! Cadê ele? Lol! Cadê? Tem que usar outro kit médico! O último! Que não ajuda nada! Eita, mano! Tá cheio de gente aqui! Corre! Eita, mano! E agora? Fudeu! Vou morrer! Vou morrer! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Vamos, mano! Nossa, velho! Ela vai morrer tudo! Corre! Run! Run, Joseph! Run! Nossa, mano! Corre, mano! Sobe aí! Olha só o tanto de gente que vem! Tanto de zumbi! Ai! Tem bebida aqui! Ai! Nossa! Olha o zumbi creeper! Zumbi creeper! Bora, mano! Eita! Eita! Sai daqui! Ai! Corre, mano! Sai daqui! Cadê? Ai! Ai! Corre! Bora, mano! Olha só! Eu vou morrer! Nós vamos morrer! Tá chegando! Olha o tanto de botijão de gás, mano! Podia tacar lá e explodir! Todos eles! Chegou? Chegou, mano! Chegou! Acho que sim! Estão aqui! Afinal da porta, está a porta dos esmeros! Beleza! Beleza! Ok! Eu não peguei minha recompensa! Eu não peguei minha recompensa com aquilo! Ah, velho! Disse é uma arma, sei lá! Alguma coisa! Acho que já estou com muitas armas, cara! Muito bom! Muitas armas de fogo! Marginalizados! As melhores armas podem ser encontradas em baús de metal! Yes! Então vamos aqui e subimos em nível! Vamos ver o que podemos aqui aumentar! Resistência! Reuperar uma arma lançada! Ahn... Deixa eu ver se esses outros aqui aumentam... O que tem de bom aqui? Recarregar a arma... Ah! Isso aqui é muito bom! Vamos aumentando isso aqui! Vamos conversar aqui então com o Joseph! Certo! Ok, vamos ver! Corte o fluxo de água pelos canais! Abas com portas! Beleza! Sim! Vamos trabalhar então! Então vamos ter que cortar o fluxo de águas pelos canais! Então vamos ver aqui! O que temos que fazer? Temos que subir aqui! Exato! Oh! F né! Para subir a escada aqui! Beleza! Subimos aqui! Tem... Segurar aqui né! Beleza! Já fechamos aqui! Já diminuiu! Tem do outro lado ali! Ok! Ei! Você pode ficar... Pode ficar aí! Vai lá para baixo! Vai! Vai! Vai morrer! Só no chute! Chute! Isso! Beleza! Só grana aí! É... Pode ficar quietinho aí! Uh! Que grito feio! Mais um pouco aqui e ele morre! Beleza! Tretico! Mais uma comporta aqui né! Isso! E agora? Oi! Oiê! Oiê! Tudo bem? Beleza! Beleza! Agora temos que abrir as comportas! Como assim? É... Ah! Beleza! Temos que descer então! Hmm... Temos que descer então! Vamos descer então! 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 Cadê? Ui! Nossa noturno! WTF! Ui! Essa aqui não! Essa água aqui ela... Ela é... Ela é... Contaminada mano! Beleza! É por aqui então! Ai! Pula aí! Chegamos aqui! E aonde que é? Tem que subir lá em... Subir lá... Já ia falar a coisa errada né! Não! Você vai subir lá embaixo! Temos que subir aqui então! Caí! 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 Ixi! Toma o seu... Bracinho aqui! Ah! Já morreu! Eu ia cortar o outro! Ui! Ui! Toma! Maluco! Vem aqui! Um bracinho... Outro bracinho... E o pescocinho! Morreu não? Para! Beleza! Vamos já ter que recuperar aqui... Essa nossa foice né! Sorte que já chegamos aqui! Ixi! Zombie Creeper! Creeper! Ui! Sai daqui! Sai daqui! Devolva minha foice! Devolva minha foice! Ah mano! Sai daqui! Vou ter que usar o revólver mano! Vou ter que usar o revólver mano! Pegou todas as minhas armas aqui! Ai! Quase que eu morri! WTF! Eu caí mano! Vou morrer! E agora? Sobi! Nossa velho! Minhas armas estão todas lá! Cadê ele? Ah tá aqui! Minhas armas estão aqui! Martelo! Cadê ele? Foi embora? Cadê? Ui! Cadê? Cadê o revólver? Cadê? Cadê? Tomou o headshot! Ai! Sai daqui! Espera ele aparecer lá na porta! Ah! Daqui já dá ou não? Será que já dá? Dá! Lol! Beleza! Vamos reparar aqui nossa arma aqui! Nossa foice né! Beleza! Então vamos! Desligar isso aqui! Ui! Segura! Abriu a comporta aí! A água baixou né! Ih! Que que é isso? Esgumitou! Vortou! Esgumitou! Vortou! Porra! Que isso mano! Que isso mano! Beleza! Então vamos aqui beber um pouco aqui! De bebida energética né! Recuperar aqui a nossa... Nossa energia aqui! Tem uns... O armário aqui! Vamos procurar itens! Beleza! Deixa eu ver aqui dentro dessa sala aqui! Pode ter alguma coisa de... Olha só! Mais bebida! Mais um armário aqui! Tem nada! Só que nesse aqui não tem nada! Tem um rádio aqui! Olha só! Tem... Ah! Pistola de choque mano! Então vamos aqui... Reparar né! Algumas... No caso aqui a nossa foice! Que tá... Acabadinha! Essa aqui! Beleza! Vamos ver se dá pra criar alguma coisa! Ainda não dá nada! A gente... Faca KZ! Faca de cozinha! Faca de mergulho! Faltam algumas coisas pra gente poder criar os itens né! Bateria! Ima! Beleza! Então vamos... É... Descer né! Falando aqui pra gente descer! Então vamos descer! Aqui agora cuidado pra não pular né! Qual que será que é o nosso próximo objetivo aqui? Elimine os inimigos na câmara! Olha só! Tem um baú aqui mano! Soco inglês! Ah! De catar que é soco inglês não! Ui! Susto! Ah! Esse aqui é um capoeirista aqui! Olha lá! O jeito que eles vêm! Ui! Ah! Bugou mano! WTF! Bugou aqui embaixo! Ah! Mano! Que tosco! Cadê ele? Olha só! Bugou mesmo! Beleza! Aqui! É... Acho que podemos ir com essa foice por enquanto! Tem aquele... Ui! Tem aquele gordão lá né! Que o gordão não vai ter que meter bala nele! Toma! Que gospe e vomita eu acho! Ah! Sai daqui! Sai daqui! Corre do outro! Run! Run! Oi! Vem aqui! Bonitinho! Toma! Ui! Ah! Não é possível morrer pra esse cara aqui! Critical! Critical! Toma! Chute! Sua cara! Toma! Toma! Bicuda! Bicuda! Morreu né! Beleza! Então vamos aqui! Já que temos várias... Armas aqui! Vamos... Usá-la pra... Nos ajudar aqui! Conta aquele gordão lá! Será que eu vou dar um headshot nele? Ó lá! Critical! Ui! Ui! Sai daqui! Vomitando em mim! Ai! Cai! 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 Vamos cair aqui? Será que ele vem aqui? Hum, vem, né, aquele maldito. Toma. Recarregar aqui. Ah, mano, ele podia vir aqui. Ui, errou. Será que ele vem aqui? Ah, tem outro aqui. Toma. Cadê ele? Lá vem um gordão. Isso aqui estoura. Eu vou tentar explodir aquilo ali. Isso aí. Pula. Pula no turno. Ui. Desce. Isso, 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 isso. Ah, não explode, não explode. Ah, mano. Vou acabar com minhas balas aqui e não vou matar aquele maldito. Como que eu faço? Ah, vem aqui. Será que você consegue vir aqui? Vem aqui, ó, gordão. Vem aqui, vem aqui, por favor. Você consegue pular aí? Ou não? Você é muito gordo pra isso. Pula aí. Ai. Ai, errou. Vem aqui, pula. Ah, mano. Vai te catar. Vou usar a foice aqui, então. Vou chegar perto. Eu só sei que eu vou morrer. Eu só sei que eu vou morrer. Pula aí. Ui. Ele não tornou. Ui. Pula aí. Ui. Ok, beleza. Ui. Agacha aí. Agacha. Não acerta esse maldito, esse borrigudo. Pega aí por trás. Sai. Sai. Corre, corre. Corre. Ah, que coisa nojenta. Ai. Errou. Ui, errou. Ui, errou. Sai. 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 Morre, borrigudo. Morre, borrigudo. Ah. Vá até o distrito nobre através. Abre a porta da sala principal, beleza. Vamos pegar aqui que esse cara aqui nos deu aqui um dinheiro. O que tem aqui? Mas tem nada, nada. Ok. Segurar a F aqui. Que bom. Tinha que achar algum item aqui pra gente recuperar a nossa vida. Eu não sei. Eu não tenho kit médico mais. Não. Muito cuidado aqui então. Vamos ver a... A nossa foice ainda tá na metade aqui. Beleza. Vamos correndo aqui então. Será que tem alguma coisa aqui pra cá? Não. Não é pra cá que a gente tem que ir. É pra cá. Tem nada aqui, mano. Muitos zombies aqui. E nada pra recuperar a vida. Pritch go. Pritch go. Cai aí. Ah, esses aqui eles não sobem aqui. Fica até fácil. Bom. Vou correndo. Eu vou correndo. Me derrubar eles aqui. Toma. Cai aí. Cai. 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 Corre, Noturno. Corre. Run. Run. Tem nada aqui pra recuperar a vida ainda. Ok. Ok. E ali? Aqui tem. Olha só. Ainda bem. Tem duas bebidas energéticas. Muito bom. É por aqui mesmo. Fecha essa porta aí. Ui. Errei. Tchau. Ih, aqui tem que agachar. Isso. Ui. Sai daqui. Ai. Como assim ele passou, ele é baixinho. Sai daqui. Ai. É isso. Beleza. Agora. Ui. Não posso morrer. Calma. Não, não quero essa arma não. Tem mais? Tem muitos zumbis aqui. Quick go. Toma. 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 Beleza. Me dá isso. O que você tem de bom aí pra me dar? Mas pode ficar quietinho aí. Terminar aqui com a nossa foice aqui. Beleza. Terminou a nossa foice. Vamos trocar de arma aqui. Então. Ok. Tem alguma coisa aqui pra gente recuperar a nossa vida? Eu acho que não. Ah. Não. Tem nada aqui. Isso aqui é... Aqui, ó. Bebida. Que sede. Que sede. Beleza. Vamos descer então. Prosseguir aqui. Ah. Escandaloso. Tomou dois critical aí na fuça. Beleza. Sou muito chutador. Shhh. Tem. Beleza. Vamos prosseguindo aqui. Ixi. E agora? Deixa eu ir pra lá, né? Corre, Doutor. Run. Run. Deixa pra trás. Ai. Abre isso aí e fecha. Abre e fecha. Isso. Muito bom. É pra cá, né? O outro ali tá dormindo. Chegamos aqui. Estamos quase chegando, né? Na verdade. Ixi. Chute like a boss. Chute like a boss. Sai daqui, ô escandaloso. Sai daqui. Olha só. Toma. Toma. Ré. Ré. Toma. Esse foi só no chute. 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 Ok. Tem aqui de bom aqui pra gente. Nada? Não deu nada? Depois de um chute like a boss daquele? Eu quero uma bebida energética aí pra recuperar a minha vida. O que que tem aqui de bom? Nada. Só tem um... O que que é esse aqui? Cabo de vassoura. O que que eu vou querer com cabo de vassoura? Cano. Ah, aqui tem um lugar pra gente recuperar nossas armas. Que é muito bom. Então, rádio. Então, vou recuperar aqui pelo menos a nossa foice, né? Cadê a nossa foice aqui? Tá zerada. Coitada. As outras armas aqui... 68, 62. Acho que tá bom. Beleza. O que que é isso aqui? Kit médico. Oh, yeah. Já vamos usar aqui esse kit médico, então. Cadê? Cadê a minha arma? Vamos usar a foice. Ok. O que que é essa porta aqui? Ah, mano. Vai te catar. Então, é pra cá, né? Beleza. Não, mano. Você pode ficar dormindo aí de boa. Beleza. Fica aí tranquilo. Suave na nave. Tem nada aqui. Eu não sei. Me avisa. Tá muito ruim. É pra cá. As missões, essas quests, cada vez mais vão ficar mais demoradas. Muito longe. As coisas que a gente tem que fazer. Uma bebida aqui. Antes aqui eu vou dar uma bebida. Ai, que susto! Vai tomar no seu c... Caramba, mano. Eu fico mal com... Oh, zombie creeper. Usar pistola. Nossa, que susto, mano. Eu fico mal com cautela. Fuck you! Mano, que susto. Fui na maior cautela. Pra não sustar. A outra foice, mano. E, de repente, a zumbi que levanta de uma hora pra outra, mano. Ah, velho. Toma! Toma! Cortar esse pescoço seu aqui. Pera aí. Aqui. Isso! Ah, mano. Eu sou muito cortador de pescoço. Ixi. Aqui é tenso, hein? Beleza. Falta 16 metros aqui pra chegar no nosso destino aqui. Vamos correndo, então. É aqui? É aqui ou não? Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Pra que isso tudo, mano? É aqui, né? Ixi. Aqui, eu vou jogar o botijãozinho ali. Né? Fiquem todos aí pertinhos aí. Um perto dos outros aí. É isso. Vem aqui. Todo mundo pra cá. Exato. Cheguei perto do botijão. Todo mundo aqui, ó. É. Aqui, ó. No meio. Isso. Vem. Todo mundo. Aqui, ó. Eu amo! Não morreu ainda, não, bandidão. Agora morreu. Cadê? Tem uma escada aqui pra gente descer? Tem. Vamos escolher aqui, novamente, a nossa foice. Agora temos duas foice. Que é muito bom, ó. Vamos descer aqui, então. Não sei quanto tempo já dá esse vídeo aqui. Lol. Ok. O que tem aqui de bom? Kit médico. Muita sorte, eu tô. Muita sorte hoje. Vamos usar aqui já. Yes. Cadê? Dinheiro. Olha só. 416 dólares. Muito bom. Eita, mano. Tem nada aqui de bom. Quando eu tô no... Pulo lá e cabos. Yes. Mais bebida energética. Toma. 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 Cai lá. Cai lá. Fica aí. Fica aí. Isso. Fica aí. Vamos abrir aqui e vamos fechar rapidamente. Rapidou. Yes. Beleza. E... Marginalizados. Caminho para a Câmara Municipal. Por favor, please wait. Please wait. Agora, apenas um convite. Já estamos aqui no capítulo 7. Muito bom. Esse vídeo que eu nem sei quanto tempo ficou. Com certeza já deve estar aí perto dos 30 minutos. Ou já até passou dos 30 minutos. Mas eu gostei muito desse vídeo aqui de hoje. Espero que vocês também tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado aí, deixem aquele like, aquele favorito aí para me ajudar na divulgação do meu canal. E se você não for inscrito aí, se inscreva aí. Acompanhe o conteúdo do meu canal. Beleza? Vamos aqui esperar carregar então para ver onde que a gente vai estar. Que vai ser a Câmara Municipal. Um loading bem demorado. Ok. Gostei muito desse episódio. Muito, muito mesmo. Vomitos. Vomitos não. Olha só o português. Assassinei. Vômitos de um... Ah, mano. Passou. As armas... A cor perder... A cor perder... Que isso? Alguns sobreviventes possuem armas únicas e poderosas. Às vezes podem estar dispostos a se separar delas. Por um preço. LOL. Loading. Que loading demorado. Ah, aqui ó. Vômitos de um homem afogado é inflamável. Inimigos cobertos se tornam vulneráveis a armas incendiárias. Mano, mas que... Nossa, mano. Ah, até que fim. Então é isso, pessoal. Já me despedi aqui de vocês. Então... Esse vídeo vai ficar por aqui. Então, até a próxima. Um abraço. Falou. Fui. E... Fui. Fui.